Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha He's back! Ima de piranha 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 Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Imadipirã 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 Vinha safada relanzando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de magoia Penta seu sangro, bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, quinto malvada Trava na ponta da pica, rapada Senta malvada, quinto malvada Trava na ponta da pica, rapada Senta malvada, quinto malvada Trava na ponta da pica, rapada Ai, vai sentando palhaço Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido, porque eu vicio o rato Com renação perfeita, sem ser pedido, agora eu vicio, tá tudo curtindo a onda Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido, porque eu vicio o rato Com renação perfeita, sem ser pedido, agora eu vicio, tá tudo curtindo a onda Só sou cadena, você tá dando a vida, só sou cadena, você tá dando a vida Só sou cadena, você tá dando a vida, só sou cadena, você tá dando a vida Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de pirata E 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 o DJ Holanda, ima de pirata Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha He's back Tá lançando a maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perdação com o barulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada 片 com a Wanda Trava na ponta da pica Pra sair doida de maconha Vai sentando o palhaço Vai sentando o palhaço Vem sentando o palhaço Vai sentando o palhaço Aquele pique Só coro bravo, chamam de proibido, porque eu vicio rápido Com renação perfeita, serve de maconha, pra minha viciô Só por curtir na onda, naquele vídeo Só coro bravo, chamam de proibido, porque eu vicio rápido Com renação perfeita, serve de maconha, pra minha viciô Tá tudo que eu te amo Só sou cadena, você tá dando a ver 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda IMAGIP BI IMAGIP BI IMAGIP BI IMAGIP BI IR A CIDADE NO BRASIL 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 HE'S BACK! MÚSICA 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 Imagínio, imagínio, imagínio Imagínio, imagínio He's back! Fim de Veneno Da de lance, maconha, segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pieda seu sangue, uma mulher doidão Trava essa puta e fica nessa farda Senta, malvada, kick, malvada Trava na ponta da pica e rapada Senta, malvada, kick, malvada Trava na ponta da pica, rapada Senta, malvada, kick, malvada Trava na ponta da pica, rapada Vai acertando o palhaço, vai acertando o palhaço Vai acertando o palhaço, vai acertando o palhaço Aquele pique, só couro brabo Chamou de proibido, porque eu viciro rápido Com renação perfeita, só de ser pedido A bola é pra minha viciô, tá tudo curtindo a onda Aquele pique, só couro brabo Chamou de proibido, porque eu viciro rápido Com renação perfeita, só de ser pedido A bola é pra minha viciô, tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana, você tá dando a ver 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 Só cadiana, você tá dando a ver Só cadiana, você tá dando a ver Só cadiana, você tá dando a ver E aí eu te amo Eu父's Back Tadilance maconha segurando Vai na viagem zafada relançando Vai na pica zafada sem vergonha Vai sentando na pica do idade maconha Penda que eu sou com uma mulher doidão Trava essa puta ou um rico que eu não sou Acerta a malvada, Whisk malvada Trava na ponta da Penguin Acerta a malvada Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido Porque o vizinho rápido, com renação perfeita Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido Porque o vizinho rápido, com renação perfeita Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido Só sou o Catiana, você tá doido Só sou o Catiana, você tá doido Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda Ima de Piranha Ima de Piranha Ima de Piranha Ima de Piranha DJ Holanda tá lançando a nova moda É DJ Holanda Ima de piranha 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 He's back! Ima de piranha 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 Aquele pique, só coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Porque eu vicio rápido, coro brabo, me chamou de proibido Só sou o caderno, você tá dando a ver Só sou o caderno, você tá dando a ver Só sou o caderno, você tá dando a ver Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda, tá lançando a nova bola Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha He's back! É o DJ Holanda, ima de piranha, ima de piranha É o DJ Holanda, Alabama, ima de piranha É o DJ Holanda, ima de piranha, ima de piranha Chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de maconha Pra mim é vicioso, tá tudo curtir na onda Aquele vírus, fator urbano Chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de maconha Eu vimicideu, tá tudo curtir na onda Só sou cadena, você tá dando a ver Só sou cadena, você tá da de Só sou cadena, você tá dando a ver Só sou castigana, você tá doido Só sou castigana, você tá doido Só sou castigana, você tá doido Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda, ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha 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 He's back! Ima de piranha 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 Senta malvada, quico malvada, trava na ponta da pique rapada Vai acertando palhaço, vai acertando palhaço Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, com renação perfeita Só de cerveja de maconha, pra minha vicio Pra tudo curtir na onda Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, com renação perfeita Só de cerveja de maconha, pra minha vicio Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Vai na pica, safada sem vergonha Vai acertando na pica, doida de maconha Perdação com o bagulho é doidão Trava essa puta, quica na safada Senta malvada, quico malvada, trava na ponta da pique rapada Senta malvada, quico malvada, trava na ponta da pique rapada Senta malvada, quico malvada, trava na ponta da pique rapada Vai acertando palhaço, acertando palhaço Vai acertando palhaço, acertando palhaço Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Coordenação perfeita, serve de maconha Pra minha viciada, tá tudo curte na onda Aquele pique, só coro bravo me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Coordenação perfeita, serve de maconha Não tinha descer, tá tudo curte na onda Soussou Cadiana, você tá dando a vida Soussou Cadiana, você tá doide 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 É o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha Ima de piranha He's back Tá de lance, maconha, segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Perdação com uma mulher doidão Trava essa puta, fica nessa fada Senta, malvada Quim com uma vada, travando a ponta da pica Senta, malvada Quim com uma vada, travando a ponta da pica Senta, malvada Quim com uma vada, travando a ponta da pica Vai sentando palhaço Vai sentando palhaço Aquele pique Só coro bravo, chamam de proibido, porque eu vicio o rato Condenação perfeita, serve de maconha, pra mim é vicioso Tá por curtir na onda, naquele brilho Só coro bravo, chamam de proibido, porque eu vicio o rato Condenação perfeita, serve de maconha, pra mim é vicioso Tá por curtir na onda Só sou cadena, você tá dando a ver 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda E 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 o DJ Holanda É o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Imajipro 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 He's back Tá de lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perdezação com barulho é doidão Trava essa puta e fica uma safada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e rapada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e rapada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e rapada Vai sentando palhaço, vai sentando palhaço Vai sentando palhaço, vai sentando palhaço Naquele pique, só por um brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio o rato Condenação perfeita, serve de maconha, pra mim é vicioso, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só por um brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio o rato Condenação perfeita, serve de maconha, pra mim é vicioso, tá tudo curtindo a onda Só sou cadena, você tá dando a vida 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 É DJ Holanda Ima de piranha 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 He's back Tá de lança, maconha segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Preventação com uma mulher doidão Trava essa puta, que cara safada Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e na para Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e na para Senta malvada, queca malvada Trava na ponta da pica e na para Vai acertando palhaço Vai acertando palhaço Vai acertando palhaço Vai acertando palhaço Naquele pique, só coro brabo, chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de rapóia, pra uma mulher viciou, tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só coro brabo, chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, serve de rapóia, pra uma mulher viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou cadena, você tá dando a fim Só sou cadena, você tá dando a fim Só sou cadena, você tá dando a fim Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda Ima de piranha 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 musiqueta Ima de piranha Ima de piranha Ema de piranha É o DJ Holanda É o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Imajipirã 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 He's back Imajipirã 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 Aquele pique, só coro brabo Me chamou de proibido, porque eu vizinho rápido Convenção perfeita, serve de maconha Pra mim é vicioso, tá tudo curtir na onda Aquele pique, só coro brabo Me chamou de proibido, porque eu vizinho rápido Convenção perfeita, serve de maconha Pra mim é vicioso, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a fim Só sou cadiana, você tá dando a fim Só sou cadiana, você tá dando a fim Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda In my G.P.I. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 HE'S BACK! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL